Só os escolhidos herdarão a terra Prometida, prometida Falar de Deus pra mim parceiro é motivo de muito orgulho Saber que naqueles momentos difíceis o Senhor é meu refúgio Que me guia pelos caminhos certos aonde eu devo seguir no processo Quantas palavras erradas estão lançadas no nosso destino Pessoas que profetizam mentiras e engano Espírito Santo de Deus revela pra nós Autentificada palavra mostrando pra nós aonde está a falha De pessoas usadas pelas palavras erradas Que te faz afundar a cada dia mais pra vala Seja firme em Deus para vencer a batalha Guerreiro levanta a cabeça, não desanima Que você vai vencer tudo isso na sua vida DJ Horst que tá na área rasgando o verbo Mostrando a realidade da periferia Quem diria, quem diria Quantos é povinho tem se levantado contra mim Brasfemando contra o povo santo Ao invés de unir, vem pra separar Infelizmente mano, toma cuidado pra não evaporar Porque a palavra diz que temos que vigiar Porque o que contamina não é o que entra, mas o que sai Pra quem desacredita é só olhar ao seu redor Quantas famílias tem se destruído por causa do pó A dama de branco que vem te abraça, te faz refém Uma específica da quebrada Quando você era mais novo ao invés de seus pais te aconselhar A tá na igreja, profetizava a palavra de maldição Na sua casa e o diabo aproveitava a circunstância e te abraçava Aí você vê quantos gente tem seus filhos no mundão Porque aquela palavra lançada abriu uma brecha Em nome de Jesus, somos livres Somos livres DJ Horse, segue firme São poucos que herdarão a terra prometida São poucos que herdarão a terra prometida Os falsos profetas que se levantaram Queimarão, queimarão São poucos que herdarão a terra prometida São poucos que herdarão a terra prometida Só os que perseveraram até o final Herdarão, herdarão a terra prometida Pode esperar e confiar que tudo tem um começo, meio e fim Você que não conhece a Deus, deixa eu te dizer Deus te ama tanto que deu seu único filho pra você vencer Na escola, no rolê, aonde for Seja firme no Senhor No seu trabalho, na sua casa Seja um cristão que não deixa falha Abra os seus olhos, não se engane O diabo é sujo e veio pra acabar com tudo Destrói sua família se na brecha ele entrar Toma cuidado pra esse mundo não te tragar Ser crente primo não é ser carenta É ser livre de qualquer barreira Infelizmente não se pago Tá cheio de neguinho Louco pra sair Tudo bem, tudo tem seu preço Vacilou daquele jeito sete anos no cativeiro Esquecido por tudo e por todos Só lembrado por aquele quem o criou Jesus Esse sim é um homem de valor Merece todo amor Merece todo amor, todo louvor Eis aqui nosso Senhor São poucos São poucos que herdarão a terra prometida São poucos que herdarão a terra prometida Só os que perseveraram até o final Herdarão Herdarão a terra prometida Merece todo amor Merece todo amor Merece todo amor Merece todo amor